Pois é, pessoal, vamos falar da filiação do Bolsonaro ao PL, hein? Parece que finalmente agora foi. A notícia foi sugerida por Socialista Inteligente é um Paradoxo, Peter, o Papai Noel norueguês, Estatuto de Desarmamento dos Jacarés, Líder da União dos Comedores de Gigantas, Daniel Carvalho, Peter, Gordão Barbudo no canto da tela, Não usem trocadilhos, carilho, Peter mandou, Forest Contador de Verdades, Arauto da Liberdade e Bela Lobo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Teve mais gente que sugeriu também. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa novela do Bolsonaro e o partido já estava se arrastando há um tempão. A gente já vinha alertando que isso era um ponto sensível para o Bolsonaro, por quê? Qualquer que seja o partido que ele entrar vai ser alvo de um escrutínio enorme por parte do TSE, do STF, da oposição, da mídia. O PL é um partido que já está estabelecido há bastante tempo, então é um partido que dificilmente eles conseguem fazer alguma coisa contra, muito embora se preparem. Vão tentar. Vão buscar maneiras de tentar desqualificar o PL. Lógico, vão falar do Centrão, Valdemar Costa Neto e Mensalão. Isso daí é óbvio que vão usar contra Bolsonaro, não tenho dúvida, mas eu estou falando de coisas mais pesadas, do tipo invalidar a convenção do partido, documentação do partido, esse tipo de coisa, vocês podem esperar que vão tentar isso também. Se vão conseguir, eu acho que não. Eu acho que o PL é um partido bem estabelecido, não devem conseguir nada, mas que vão tentar, vão, pode ter certeza, né? Então, aparentemente, a linha para Bolsonaro na eleição do ano que vem já está definida, ele vai para o PL mesmo, vai aglutinar o Centrão ali, vai ter um núcleo ali de partidos de apoio, que é o PL, o PP e o Republicanos. Pode ser que venha mais gente para ir, né? Deve ir, muita gente do PSL deve migrar para o PL ao longo aí da janela de filiação no ano que vem. Então, certamente, vai ser a nova casa do Bolsonaro. O problema todo nessa história, vocês sabem qual que é. Existe uma tendência enorme do PL fazer exatamente a mesma coisa que o PSL fez em 2018, né? Quando o Bolsonaro entrou para o PSL, foi cheio de juras de amor e compromissos eternos e coisa e tal. Imediatamente depois que o PSL começou a ver a grana entrando naquela montanha do fundo partidário, uma importância que o PSL nunca teve na história do Brasil, cresceu o olho, meu amigo, é impressionante a coisa. O pessoal realmente, rapidinho, deu um jeito de trair Bolsonaro e tentar ficar com a grana. Eu acho que se deram mal, né? Tanto que se uniram lá com a antiga arena, lá o PPS, coisa e tal. Mas, estou falando aí não que juntaram, que criaram o maior partido do Brasil, União Brasil, não sei o que lá, mas a verdade é que a maior parte dos deputados do PSL está lá no PSL só no nome mesmo, vai sair muito em breve. Então, o PSL voltou a sua insignificância original. Eles têm dinheiro agora, existe a expectativa deles de eleger muita gente com base no dinheiro, pode ser realmente. Dinheiro faz diferença em eleição, não tenha dúvida alguma. Mas vamos ver como é que isso faz. Ou seja, certamente essa traição vai acabar custando caro ao PSL também, mas não tenha dúvida, no final das contas, se você pegar o PSL antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro, eles estão muito melhores agora. Mesmo com toda a diminuição que vai vir agora, ainda vão estar em um outro patamar. E não duvido nada, o PL vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro, vai trair ele imediatamente depois da eleição. Mas aquele negócio, o Bolsonaro tentou criar o partido dele, não conseguiu, o TSE deixou claro que não ia dar moleza, então, no final das contas, não tem jeito. O que ficou lá, o jeito era esse mesmo. Tinha que ter um partido mesmo. E é importante ter um partido como os partidos do Centrão, que tem representação, tem diretório em muitas cidades e coisa e tal. Essa eleição não vai ser como a última de 2018. O Bolsonaro vai precisar do apoio local, vai precisar de apoio de político local, então vamos ver como é que isso vai ficar. Eu acho que foi uma decisão que não era o ideal, mas era a que dava para se fazer o melhor possível. Muito pior seria ele adiar para alguma coisa, porque, pensa bem, qualquer que fosse o partido que ele entrasse, nego ia achar coisa para criticar, ia procurar podre, ia arrumar confusão. E no final das contas, quanto mais perto fica da eleição, mais complicado é. É importante notar que Bolsonaro fez a filiação ontem, ele deixou explícito no discurso dele, fez um discurso muito forte, coisa e tal, disse explicitamente que não é o discurso de candidatura, ele não está se lançando pré-candidato neste momento, ele está apenas fazendo afiliação ao partido, mas vocês sabem, certamente ele vai ser candidato, é o cara que tem a maior chance de ganhar ano que vem, tranquilamente, com muita folga, apesar das pesquisas que saem dia sim, dia não, dizendo que ele está lá embaixo, que ele está sem aprovação, coisa e tal, a prática desmente essas pesquisas, é lógico, essas pesquisas estão muito mais com cara de torcida da esquerda do que qualquer outra coisa, mas vamos ver, a eleição está chegando, ano que vem a coisa, o jogo é outro, esse ano acabou, né gente, que coisa impressionante, hoje é 1º de dezembro, acabou o ano, caramba, que coisa impressionante. Mas, enfim, agora é o ano de eleição, meu amigo, vamos ver se o canal sobrevive esse ano. Se preparem, apertem os cintos. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.